Deus abençoou a gente, mandando mais um anjinho Prepara o coração, vai começar o nosso chá, a revelação Será que vai ser menino? Ou será que vem uma menina? Será que é jogador de futebol? Ou será que vai ser uma bailarina? Papai acha que é menino, a mamãe tá achando que é uma menina Mas de todo jeito vai trazer muita alegria Não vai faltar amor, não vai faltar colo Se você chorar, a família inteira está ansiosa Pra você chegar aqui nessa família Todo mundo já te ama Já tem até vovó coruja, três irmãos pra brincar E umas de tias babunas Deus mandou um presente do céu Aqui, Maria Júlia, vem aí Não vai faltar amor Não vai faltar colo Se você chorar, a família inteira está ansiosa Pra você chegar aqui nessa família Todo mundo já te ama Já tem até vovó coruja, três irmãos pra brincar E umas de tias babunas Deus mandou um presente do céu Aqui, Maria Júlia, vem aí